Para a empresa obter uma certificação como esta, nas embalagens dos produtos, atestando a qualidade do que é consumido em casa, é preciso passar por uma avaliação rigorosa. O selo Alimento Confiável foi criado pelo Instituto Senai de Alimentos e Bebidas para promover a segurança alimentar de toda a cadeia produtiva do setor, aumentando a competitividade entre as empresas. As avaliações são feitas por auditorias, baseadas nos procedimentos sanitários definidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Acredito que todos já passaram por experiências negativas de consumir algo na rua e passar mal. Então, o principal objetivo é esse atestado de qualidade e conformidade. Além disso, garante que essas micro e pequenas empresas tenham essa competitividade com a implementação de programas de qualidade. Podem aderir ao programa indústrias de alimentos e bebidas, bares, restaurantes, panificadoras, sorveterias e outras empresas do setor. Para obter a certificação emitida pelo Senai, o estabelecimento precisa atingir no mínimo 80% de aprovação durante um checklist rigoroso, composto por quase 200 itens, que atestam a segurança e qualidade dos alimentos. O programa tem validade de 12 meses, sendo obrigatório a renovação anual para manter o selo de qualidade. Os profissionais vão até a empresa realizar uma avaliação de todo o processo para ver se está em conformidade com a legislação. E após isso é feita toda uma coleta do material, do produto, suave de superfície e dão entrada em nossos laboratórios. Em Goiás, apenas 138 empresas até agora conseguiram esta certificação de qualidade do Senai. O selo confiável está estampado na entrada deste restaurante de comida japonesa em Goiânia. Motivo de orgulho para o dono e todos os colaboradores. Hoje você tem uma certificação que orgulha a gente de tê-la e passa para os nossos clientes uma confiança muito grande. Foram três meses de muito empenho para atender todas as exigências apontadas pela consultoria do programa. Juliano está satisfeito com o resultado. Aumentou o número de clientes e o faturamento em quase 20%. Mas admite que foram meses de muito esforço para conseguir a certificação. Isso vai desde o recebimento da mercadoria ao seu armazenamento e processamento. Envolve a EPI dos funcionários, envolve a higienização para que chegue o prato na mesa do cliente com a certeza que ele é confiável, porque ele é saudável, sem risco de contaminação. Afinal de contas, nós estamos falando de comida japonesa, é um prato que é servido cru.